A paz a todos. Nós estamos aqui com o Padre Fernando Valadares, no primeiro Retiro da Misericórdia. E a gente queria primeiro agradecer, Padre, a presença e que o Senhor pudesse deixar uma mensagem a todos que vão assistir sobre o encontro de hoje e sobre a cultura da misericórdia. Que palavra o Senhor pode dar a todos? Então, lembrando que cultura, antes de mais nada, que bom tê-los aí nos assistindo, a cultura tem esse objetivo de tudo aquilo que faz parte da construção do ser humano. E a Divina Misericórdia, como cultura na vida das pessoas, tem esse objetivo de fazer com que as pessoas possam enxergar a sua realidade com o olhar misericordioso do Cristo. Então, a importância do Retiro de hoje, a importância da novena que acontece em muitas paróquias, a importância do Tríduo, que acontece na nossa Catedral, e amanhã vamos celebrar quase no mundo inteiro o Dia da Divina Misericórdia, tem esse objetivo de se abrir esse Cristo e permitir que esse manancial, esse sangue e água do Cristo, possa sempre nos purificar e dar força e sentido à nossa caminhada. Mas isso exige de nós uma conversão, isso exige de nós uma mudança de vida e de conduta. Então, celebrar a Divina Misericórdia é permitir-se ser tocado por esse Cristo. Então, por isso é tão importante esse tempo de retiro, por isso é tão importante esse Tríduo, as novenas vendas na comunidade, porque é uma forma da gente assimilar esse Cristo Misericordioso como fonte inesgotável na nossa vida, na nossa caminhada. Muito obrigado, padre. E assim, eu queria que o Senhor deixasse a sua bênção, principalmente a todos aqueles que querem se tornar realmente discípulos, missionários, para levar a misericórdia. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, Deus te abençoe e te faça feliz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz a todos, estamos aqui com a piedade, que está organizando o primeiro retiro da Divina Misericórdia. Estamos aqui o dia todo, num encontro bem legal, interessante, com várias pessoas, cerca de 40 pessoas estão participando do retiro. Eu queria saber, que idade, assim, de onde surgiu a ideia, como está sendo assim essa realização, qual a importância desse retiro para a nossa diocese? Nós trabalhamos com essa espiritualidade já há mais de cinco anos, na TV, também no rádio, e nós acreditamos que a gente precisa resgatar este grande dom que Deus deu para a humanidade, que é a sua Divina Misericórdia, que ele materializa plenamente no Novo Testamento, com a encarnação de Jesus e a sua entrega na cruz. E por isso queremos atualizar esta experiência, que cada um viesse fazer esta experiência com a pessoa de Jesus, que é a Divina Misericórdia do Pai. Para nós foi uma surpresa este primeiro, a gente ter aí a participação de mais de 40 pessoas. Foi muito bom. Mas o que mais nos encantou, Jacque, foi a presença dos sacerdotes. Ontem, enquanto a gente preparava os finalmentes para o retiro, eu no coração dizia assim, por Jesus, mostra um sinal que isso é eclesial. Porque, infelizmente, nós somos humanos e pertencemos à instituição e à igreja. E qual não foi a nossa surpresa, quando de manhã, um sacerdote que, não sei qual foi o motivo, não pôde comparecer, mas ele mandou o Padre Nivaldo, um homem que passou por várias etapas da misericórdia de Deus na sua vida. Foi muito rico para nós, né, aquele momento. A gente se emociona com isso. E depois os outros também, né, Padre Fernando Valadares. E agora a gente está finalizando o encontro com o Padre Bores, que estudou nessa casa e que começou a sua fala dizendo que a Divina Misericórdia foi muito presente quando os pais tiveram que fugir do Chile para vir aqui refazer a vida, refazer a caminhada. E foi nesta casa, fazendo essa experiência, que ele sinalizou pela primeira vez com a vocação sacerdotal. Bom, é isso. Estamos aqui, né, prestigiando o primeiro retiro de muitos, né. E já fica aí o convite para o próximo ano. Você que não pôde vir, não perca. É maravilhoso, é, assim, uma experiência maravilhosa na sua vida de católico, na sua vida de cristão, né, esse retiro da Divina Misericórdia. E a gente já pode dizer que o próximo vai ser 6 de abril de 2013. Ah, já está agendado, é verdade. 6 de abril de 2013 estaremos juntos novamente e contamos com a sua presença para que você também possa sentir, né, a Divina Misericórdia do nosso Senhor Jesus. Eles vão reafirmar esses atributos divinos, generosidade, bondade, ternura, carinho, que, em uma palavra, se sintetiza em misericórdia e amor. Em muitos lugares do Antigo Testamento, misericórdia é sinônimo de amor. São intercambiáveis. O que permanece para sempre, gente? O amor. O amor. Uma das faces do amor é a misericórdia. É se importar com o que é seu, que lhe pertence, cuidar-lo, atencioso, não é cuidar de qualquer jeito. Não é contratar a babá para cuidar. Deus não contrata a babá para nos cuidar. Entendeu? Ele mesmo nos cuida. Ele mesmo se importa. Ele se envolve com aquilo que... Né? Né? A gente, às vezes, tem uma ideia também errada. Deus criou, né? Ah, Deus criou, tá, faz todo aquele carnaval, e depois largou a criação para que se virasse sozinho. Também não é assim. A Escritura nos diz isso. Ela nos diz que Deus se envolve com aquilo que Ele criou. Deus se importa. É precioso os olhos de Deus. Ah, criou agora que se virasse. Também se condenar também é um azar, porque o meu Deus não é meu. Deus não pensa assim. Graças a Ele que Ele não pensa assim. Porque senão, nós estaríamos fritos. Né? Então, esse aspecto importante, que uma das faces do amor de Deus é a misericórdia, que se envolve e se importa por aquilo que é seu. Sempre dá uma nova oportunidade. Então, a misericórdia pode caminhar de mãos dadas com o perdão, a reconciliação. Tanto é que a gente, no ato mentencial, nos nossos cultos litúrgicos, quando a gente pede piedade, a gente pede o quê? Piedade e misericórdia, não é isso? Por que a gente pede misericórdia? Para que Ele nos dê uma nova oportunidade. Então, quando a misericórdia de Deus se faz presente e é manifestada, nos é dada uma nova oportunidade. Significa que nós somos reconciliados, perdoados, e que nós temos uma nova chance. Imagina se Deus emitisse um juízo definitivo. Se Deus tivesse pronunciado uma palavra de juízo sobre nós, pelos nossos pecados, o que teria acontecido com nós? Nós teríamos sido aniquilados. É essa a experiência que Israel faz. Eles são, o povo de Israel é o filho daqueles que não é toda mãe que quer. Ou a gentia de cabeça dura, ou o coração dura. Mas é o filho de Deus. Então, Deus vai fazer tudo para que esse filho o reconheça como pai. Deus vai criar, Deus é criativo. Você tem uma coisa maravilhosa que Deus é, Deus é criativo. Deus inventa umas coisas que só é ele. Às vezes, como é que ele foi inventar esse negócio? Da onde ele tirou que dele vim se fazer um humano? Isso é a coisa mais criativa que existe, na história do universo. Um Deus que é infinito, que tem poder sobre tudo, se fazer um humano, é muito criativo. E muito arriscado também, né? Correu o risco. Deus não criou. Então, qual é o motor da criatividade, gente? A gente consegue ser criativo quando? Quando ama. Muito bem. Quando a gente não tem amor por algo, a gente não consegue ser criativo. Eu tenho um amigo que tem um filho deficiente. E ele é engenheiro. Olha, cada vez que eu vou visitar, eu fico mais admirado. O filho não caminha. Tem uma deficiência degenerativa muscular imunológica. Olha, ele é engenheiro. E ele é engraçado. Como é que são as coisas? Quando a gente era adolescente, ele morava em sombra nada. Quando a gente era jovem, falava jovem, junho, ele sempre inventou. Sabe aquele fularinho que sempre vem de engenhoca? Que a gente fazia não sei o que, e daqui a pouco ele aparecia com o bregués, que ele tinha cruzado aqui, montava aqui, não sei o que. Era um negócio que andava, um negócio que levantava. E a gente dava, e ele disse que ele era louco. Mas desde o adolescente e jovem tinha isso. Quando ele casou e teve esse filho, ele começou a usar os conhecimentos de engenharia para fazer o filho andar, o caminhar, o filho pegar a colher. Ele inventou uns negócios para o menino poder se alimentar sozinho. É umas coisas assim que só quem tem amor profundo e sem limite é capaz de inventar. Aí isso para mim foi a prova de que Deus realmente, ele é muito criativo porque ele tem amor. E aí eu sempre me pergunto isso. Quando eu fico meio com preguiça, não consigo encontrar coisas de espírito diferente e me imaginar, por exemplo, que aqui falta amor. Quando tem amor e abundância, a gente cria, gera, porque o amor é criador. Entendeu? Então, uma das faces da misericórdia de Deus é essa, ele é criativo, ele inventa vias, modos, situações de nos conquistar. Ele inventa. Então, ele apresenta uma coisa, a gente não presta atenção, vai para lá, ele joga a outra, você não presta atenção, ele vai nos perseguindo. Uma das coisas que eu descobri na teologia é que é Deus que nos persegue, não somos nós que nos encontramos. Nossa, o dia que eu descobri isso, eu falei, nossa, mudou a minha vida. E aí eu entendi muita coisa. e aí vai aquele ensinamento de Paulo, não somos nós que o alcançamos, nós somos alcançados com ele. Na carta dos Filipenses, capítulo 3. É Jesus que diz, não foram vocês que me escolheram, fui eu que os escolhi. Eu falo quando o pessoal começa a ensinar muito esse negócio, na prova da palavra, o pessoal, tem que insistir, tem que buscar Deus, tem que buscar Deus. Olha, não é nada disso, para com essa besteira. Tem que buscar Deus coisa nenhuma, tem que se deixar achar por ele, é diferente. É ele que é louco por nós. Se você se deixar achar, você provoca com ele. Então, é não fugir dele, é diferente. Não somos nós que correm atrás de Deus, ele que corre atrás da gente, porque ele é apaixonado pela humanidade. Ele tem amor sem limites, por causa de nada, por isso que ele nos busca. Então, uma das manifestações da misericórdia de Deus é essa permanente busca, esse permanente voltar-se de Deus para nós. Está claro isso? Só para esse padre é louco, né? Não, não sou não, ou um pouco. mas é importante isso na nossa vida cristã, gente. Deixe-se conquistar por Deus, deixe-se achar, deixe-se amar, deixe-se que Deus seja Deus na sua vida. Tem pré-concidência? Ah, eu vou te amar se você cortar o cabelinho diferente. Entendeu? Eu vou te amar se você tingir o cabelo. Ih, você não vai tingir o cabelo desse jeito, não dá. Não tem pré-condições. Não tem pré-requisitos. O amor de Deus é incondicional. Então, a gente começa a desconfiar, é tão bom o negócio, o amor de Deus é tão bom e é tão de graça que a gente duvida que é verdade. O dia nós falamos sobre isso. Por que as pessoas não acreditam no amor de Deus? é porque é tão bom que a gente acha que não é verdade. Não pode existir alguém que nos ama assim. Não pode. Não, imagina. Ainda mais a gente que se conhece e sabe a miséria que a gente é, porque os outros ainda acham que a gente é santo, né? E é bom que seja assim que vivem a ilusão e a gente lhe tem direito a boa fama. É verdade porque nós sabemos o que nós somos. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, né? Nossa, padre, o senhor me ensinou tanto, falou tão bem. Ah, graças a Deus, foi o Espírito que ajudou, porque por mim não seria muita coisa. Mas a pessoa precisa ficar sabendo dos meus pecados. Né? Eu vejo vocês aqui, eu não sei, vocês são todos santos, todos bonzinhos, todos maravilhosos, cada um sabe. Na hora que a gente percebe que, nossa, mas eu sou amado assim mesmo. Nossa, mas Deus não põe nenhum requisito, alguma coisa tem que ter. Não é possível. Porque nesse mundo não tem ninguém que ama de graça. E quando a gente acha alguém que é muito generoso, a gente desconfia. Ah, então é ideal. Eu faço isso. Eu faço isso. Quando a pessoa vem muito e eu não sei que é pra mim, ele vai pedir aula, já estava dentro, já estava preparando o terreno. Porque a gente não consegue acreditar que a pessoa é bondosa por ser boa. Não, 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 não. infelizmente nós não somos assim. Deus não é assim. Deus acredita na gente. Deus acredita. E senão ele não daria novas oportunidades. Deus nos leva muito mais a sério do que a gente leva ou leva a sério. Deus nos leva a sério. Muitas vezes nós é que não levamos a sério o que ele nos ensina e o que ele nos oferece e nos concede. Então, algumas coisas que a gente tem que pedir ao Espírito Santo é que nos confirme nesse caminho de perceber essa grandeza mesmo do amor de Deus que se manifesta pela misericórdia, pelas suas entranhas que morem de amor por nós. Bom, em relação ao Antigo Testamento, depois dos salmos, os salmos são uma uma ladainha. Às vezes as pessoas falam, ah, eu não sei rezar. Pega um salmo. Pega um salmo. Dali você tem o dia inteiro em relação. A igreja não atua. A igreja é sábia. Né? Nós partem lá três salmos de manhã, três salmos à tarde, três no meio-dia, os religiosos e religiosos, os leigos também que rezem. Por quê? Nos salmos é uma ladainha sem fim de ações salvíficas em favor da humanidade popular. Na quarentena vez que eu fiz uma homenia sobre o salmo, Deus é favorável. O que significa Deus é favorável? O que significa Deus é favorável? Significa, gente, no português, se eu estivesse na periferia da nossa comunidade do trabalho, Deus é favorável? Sabe o que significa? Que Deus joga no nosso time. Ele faz gol a nosso favor. É isso. Ele está escalando no nosso time. Ou melhor, ele não se escalou no time dele. É isso. Deus é favorável. Deus é a nosso favor. Por que o mundo está do jeito que está? Porque entende que Deus é inimigo. A gente tem que brigar com Deus. A sociedade acha que Deus é inimigo. Então, tem que ser eliminado, mas também não existe. Só fala bobagem. No entanto, que a Escritura nos revela um Deus que é favorável. Ele joga a nosso favor. Quem impregnou nele esse modo de viver, posso também reproduzir. Dentro desse processo de crescimento, de crescimento, desse caminho, lembre-se, não é numa noite do dia, nem no dia da noite. Isso não existe. O que existe é uma conversão progressiva, dia após dia, amadrecimento, cada dia eu dou um passo, cada dia eu cresço mais, não preciso ficar desesperado, um passo por dia, Deus fica contente. Deus não quer que você entre um quilômetro por dia, Deus quer que você dê um passo por dia, mas dê um passo por dia. Cresça, amadureça, progrida, para que o amor de Deus possa te preencher e nós chegamos à estatura de Cristo, que é a estrutura da unidade perfeita, para a qual nós fomos criados e a qual nós fomos chamados. Estou claro? foi Deus que me conquistou, né? Isso mesmo. Eu também. Foi Deus que me conquistou, de diversos modos. E olha que bem que eu tentei fugir, mas não teve jeito. está certo? Ficou claro, gente? Então, eu desejo a você, aquilo que eu desejo para mim, que eu desejo para a humanidade, né? Que nós sejamos, essa expressão, essa presença da misericórdia de Deus, manifestada em Cristo, onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos expressão concreta pelas nossas ações, pelos nossos gestos, da misericórdia que Jesus nos concedeu e nos alcançou. Aí nós vamos fazer a nossa contribuição. Vamos dar a nossa modesta contribuição para que o reino de Deus se espalhe. E outras pessoas vão poder beber e participar desse reino. E depois, no final de tudo, a gente vai agradecer a Deus que Deus permitiu da gente colaborar um pouquinho com o plano de salvação, que é dele, não é nosso, mas que a gente pode participar. Está certo? Ficou claro? Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto